Bom galera, é o seguinte, tudo começou por causa dessa situação aqui, né, eu sempre entro na cidade gravando e aconteceu essa situação e por conta disso eu pensei por que eu não gravar um vídeo ajudando os caminhoneiros, então acompanha comigo aí tudo que aconteceu. Tudo bem? Você pode estacionar aqui pra eu falar com você rapidinho? Tá bom? Só pode estacionar aqui, ó, só um momento pra eu falar com você. Ai, desculpa, desculpa. Não, tudo bem. Você trabalha há quanto tempo aí de caminhoneira? Ai, não sei não, porque... Hã? Trabalha há pouco tempo de caminhoneira? Sim, caminhoneira é. Ah, sim. Por quê? Tô iniciando um pequeno projeto aqui para ajudar os caminhoneiros e você foi a primeira sorteada de hoje. Nossa, eu não sei o que é a gente. Nada, era só isso mesmo que eu queria falar com você. Bom trabalho aí, tá? Deus te abençoe. Obrigada, moço. Nada. Fala, galera. Aqui que tá falando eu, Arena, trazendo mais um vídeo pra vocês, hein? Hoje tô trazendo um vídeo aqui bastante interessante que é o seguinte. Vou dropar 10 mil para cada caminhoneiro que eu parar aqui no Destiny Roleplay. Pra quem não sabe, aqui no Destiny o emprego de caminhoneiro é o terceiro emprego, certo? E é um emprego muito sugado, tá? Você passa muito tempo nele, você roda as três cidades e é bastante cansativo. Então, vou fazer essa boa ação aí e vamos ver se algum caminhoneiro vai parar pra mim. Depois da vinheta, bora pro vídeo. Ali é um caminhoneiro lá, ó. Lá, andando. Eita, diacho. Ali é um caminhoneiro, hein? A gente avistou nosso primeiro alvo. Será que ele vai parar? Vamos fazer o teste. O caminhoneiro, encosta aí, caminhoneiro. Encosta aí, caminhoneiro. Caminhoneiro, encosta aí pra eu falar com você, rapidão. O caminhoneiro, encosta aí, caminhoneiro. Eu tô sozinho, pô. Eu tô sozinho, só quero falar com você, pô. Ô, caminhoneiro, caminhoneiro, encosta aí, pô. Caminhoneiro, é. O primeiro já perdeu 10 mil. Beleza. Bora procurar aqui outro caminhoneiro, né? Ó, tem um caminhoneiro vindo ali. O caminhoneiro, para aí, caminhoneiro, estaciona aí, caminhoneiro. Ô, caminhoneiro, estaciona aí, caminhoneiro, pra eu falar com você. Ô, caminhoneiro, estaciona aí pra eu falar com você. Ô, caminhoneiro. É, acho que esse aqui também... Ô, caminhoneiro, estaciona aí pra eu falar com você, caminhoneiro. O que é que eu estou fazendo? Meu corpo não pode tomar essa damação Da maneira que eu sinto E aí, mais um que perdeu, 10 mil. Ô caminhoneiro, caminhoneiro, encosta aí pra eu falar com você, caminhoneiro. Encosta aqui, ó, encosta aqui pra eu falar com você. Opa, boa noite aí, mano. Tudo bem? Boa noite, beleza. Você tá trabalhando há quanto tempo aí, de caminhoneiro? Eita. Tudo certo, sim, pera. Opa, boa noite, policial. Boa noite. Você tá trabalhando há quanto tempo aí, de caminhoneiro? Ah, faz tempo já, hein, mano. Ah, pronto. Então eu vou te dar uma ajuda aqui. Oxi. Aí, ó, mano. Te dei uma ajuda aí, hein, pra fortalecer a noite. Bom trabalho aí, mano. Isso aí, mano. Muito obrigado, meu caro, cara. Tamo junto, mano. Muito obrigado, mano. Tamo junto, hein. Deus tem isso aí. Esse aqui que tá com o caminhão todo quebrado. Pra ver aqui, se ele vai... Ô, caminhoneiro, encosta aí pra eu falar com você, caminhoneiro. Boa noite, mano. Oi, mano. Boa noite. Você tem quanto tempo aí, de trabalho de caminhoneiro? Mano, faz... Faz um tempinho, já, pô. Vou te dar um dinheiro aí, ó, pra melhorar a sua noite, beleza? Pra melhorar. Fortalecer você aí. Ah, brigadão aí, viu? Tamo junto, tamo junto. Brigadão. A gente encontrou uma pessoa ferida aqui, ó. Será que vem um Samu aqui? Opa. Vou tentar te ajudar aqui, hein, amigo. Ver aqui se alguém vem, um Samu. Ó, eu caí do no chão. É o quê? Eu não tô armado, não, pô. Pode descer aí pra eu falar com você, rapidão. Ô, 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 ô. Desce aí pra eu falar com você, mano. Eu não tô armado, não. Pode olhar aí, pô. Ó, ao redor, pô. Sério. É dois minutos. É dois minutos. Ó, meu carro é aquele branco ali, ó. Eu não vou roubar seu caminhão, seu caminhão, não, pô. Tem que trabalhar, mano. Então, é rapidinho, pô. É rapidinho, sério. Você não vai se arrepender se fizer isso, pô. Tô falando sério. Pode printar meu nome aí. Pode printar aí, ó. Pode printar meu RG aí, ó. Se eu fizer qualquer coisa, você denuncia no fórum. Vou te dar 10 mil aí, mano. Pra você ter uma noite melhor, beleza? Era só isso mesmo. Tamo junto, mano. Pode ir lá, vai com Deus. Beleza, logo, tem um caminheiro vindo aqui, ó. Eita, irmãozinho. Salve. Deixa eu ver se eu consigo chamar aqui o Samu pra esse... Pior que o Samu não tá vindo, né, véi? Deixa eu ver aqui. É, tem três Samu só na cidade, ó. E aí, trabalhando muito aí, mano? Aí, ó, aceitaram um pedido aqui. Eu vou esperar o Samu aí. Tem quanto tempo trabalhando aí de caminhoneiro? Tem quanto tempo trabalhando aí de caminhoneiro? Ah, sim. Aí, tá trampando de caminhoneiro aí, né? Pra ajudar na renda. Aí, ó. Vou dar 10 mil aí pra te fortalecer, hein, mano? Pra ajudar na renda da noite aí. Tranquilo, mano. Você pode ir lá que eu vou ficar aqui esperando o Samu chegar com ele. Pode ficar tranquilo. Então é isso, mano. Se vocês gostaram, deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho, beleza? Se eu botei 50 visualizações e 10 likes, eu vou trazer a parte 2 desse vídeo. Até a próxima. Tchau, tchau. 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 Obrigado.